E vai acontecer esse mês, no Espaço Cultural, em João Pessoa, a Mostra da Cinemateca Brasileira. Quem vai contar mais detalhes agora pra gente é o repórter Leandro Pedrosa. Oi, Leandro! Olá, Lucas! Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Começo trazendo informações sobre a Mostra da Cinemateca Brasileira, que vai acontecer entre os dias 6 e 18 de outubro, lá no Silibangue, que fica na Funesc, em João Pessoa. A exibição vai contar com 14 filmes. A Mostra é itinerante com exibição de longas nacionais e já passou por várias cidades do Brasil. A iniciativa faz parte do projeto Viva Cinemateca. As 14 obras registram momentos diferentes da história do país e retratam a diversidade do cinema brasileiro. A Cinemateca Brasileira tem o maior acervo de filmes da América do Sul. Ela tem como objetivo preservar obras audiovisuais do Brasil e difundir a cultura cinematográfica do país. O acervo conta com mais de 40 mil títulos, além de documentos sobre a cinematografia nacional. A entrada para a Mostra será gratuita. Por enquanto é só. É com você aí no estúdio, Lucas.